Na meia-noite que se dissolviu um branco Conto ao contrário, quatro, três, dois Tenho mesmo uma doença É de inascença, todos estáticos, a bússola é ática Vamos lá, pra qualquer lugar aqui não Onde vou? No rei nenhum, por favor, então Não sei mesmo dizer o que me causa tanta tristeza assim E você é igual a mim Desfaça, para desfazer, para refazer Quero ser mais forte para ser alguém que vá te proteger Desfaça, para desfazer, para refazer Uma voz mesmo agora ainda lembra de você Com tudo que você amava e deixou ir a entrar Mesmo algo que queira haver aqui Na meia-noite branca, feita de frio e dor Vamos quebrar com nossas vozes fortes e seu calor E mesmo que isso seja um desejo impossível Não vou deixar minha esperança acabar Mesmo que a escuridão dominar Se as vidas nós vamos derrubar Você é o que sim, é o meu show de bela Minha solidão carrego Minhas feridas relevo Eu vou te encontrar Além dessa noite branca